Foi pra agradar você, não foi pra agradar você. Eu ganhei só 50, mano. Não é nada, Patif só joga casual. Ih, ó Patif, mano. Sou eu, guys. Não conta, hein. Não é nada, pô. Sou eu sim. Fala, fala aí, então, Patif, vamos ver. Patif, vamos ver. Não foda. Não é estranho. Ai, quem já foi dele, eu não lembro. Já calma. Vamos abrir, ó, ligue o FF. Se você não falar, é viado. Ô, mas o que eu tenho que falar? Precisa acreditar em mim. Que susto, mano. Fala com sua voz normal, parça. Patifão. Mas isso aí é minha voz normal. Oi, o que é? Nem foda, meu Patif, mano. Meu foda. Peraí, vou ativar a voz do Patif aqui pra ficar mais parecido. Nem foda. Tá streamando, tá streamando, tá streamando. Toma, não conta pros caras do outro time. Tá nem foda, não faz. Senão, eu vou pegar vocês de noite, hein. Puta, que maneiro, velho. Ah, não, maneiro minha caveira, velho. Ah, aí é Ghost. Nossa, velho. Mano, cara, tá isso aí. Mano, cara, tá isso aí. Tô sim, querido, cê tá mal vivo. Tô mal vivo, velho. Não conta. Eu vou ter que mudar meu nome depois dessa partida. Por quê? Porque eu vou jogar mal e aí vai pegar mal na stream. Puta, troua, hein. Se jogar mal, já pode mudar o nick. Censura, censura, censura. Dá pra censurar? Dá, dá. Já apertei o botão aqui de censura. Ninguém sabe mais quem é você. Ah, não mente. Nem minha mãe gosta da minha voz, é você que vai gostar. Olha, é pra carregar, hein. Não, concentra aí, porra. Me carrega. O Munhoz só mata 15. Ele vai matar 2, essa aqui, que ele tá pressionando. Munhoz. Munhoz. Oi. Olha pra mim, Munhoz. No meu olho. Se não me carregar, eu vou ficar muito triste. Facebook, mano. fb.gg barrapatifegaymes. Se deixar like, é humilde. Se me carregar, adiciona. Ô, louco. Ô, louco. É mó dronar, hein. Ah, 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 não dronar. Se eu quisesse brilhar, eu ia de casual, ó. Mano, nem com pena, não é meu pau, mano. Tirei foto com o Patife quando eu tinha 15 anos de idade, mano. Ô, louco, aonde? BGS. Na BGS. Humilde. Caralho, foto na BGS é brabo. É, mano. É um dos antigos. Parabéns pra mim aí, pessoal. Olha, muito bom. Se eu não tivesse ficado trocando ideia, eu tava de boa. Patife, só não me tela, tá, mano? Tela ele, Patife. Não, não vou, não vou botar pressão no Munhoz. Não vou telar ele. Vamos telar o Munhoz. Ai, que vacilo, viu, velho? Eu ia ruxar de Ash, mas tava trocando ideia com os caras. Ah, é isso, velho. Eu você joga, você fala, entendeu? Por isso que você vê os pro play tudo aí. De boa, ganhando. Ai, mentira, que os pro play são meios também. Aí, mano. Vascou. Nem vi de onde eu morri, mano. Tem muito. É arranque de Murilão. Nos vemos do outro lado. Se eu pôr delay, eu não converso com vocês. Eu ia pôr delay, mas fica muito ruim de conversar com vocês. Aí eu não gosto, não. A gente segura. A gente tanca os caras, velho. Tá safe. É, pô, você tava em cima. Os caras vão dar uma vida, mano. Colocando carregadores. Claymore preparada. Pesta um aliado. Você ouve essa partida, velho? Salve, Gabriel. Conheço sim, meu querido. Obrigado pelas três estrelas, mano. Eles vão gostar até umas horas. Salve, Ria Anthony. É nóis. Vou pelas três estrelas também, men. Um salve aí pra tu, velho. As estrelas tão mega bagunçadas aqui no meu painel. Então, se eu pular alguma, por favor, me avise, hein, tá? Eu não sei o que mudou. A gente pegou esse negócio na mão exato. Agora... Eu acho que tão delay, mano. Bom, vamos aí. Suave, suave. Vambora, time. Ó, você que tá no outro time, tá delayando. Você é viado, hein? Não, é que bom, né? Manda um abraço pro outro time aí. Tamo junto, Pilsen. Já vi o teu nome no Face, já. Te pegar na rua. Os caras tão rabos, mano. Ai, ai. Salve, Rafael. Valeu, meu mano. Tô feliz aí que eu tenho jogado contigo também, mano. Valeu pela carregada aí. Pô, André. Pra ser bonito que nem eu, só errando tudo no caminho, né, mano? Fiquei pela madrugada. Olha. Olha essa lata. Essa lata. Tá vindo. Quer jogo de sniper? Volta? Talvez com algum dia de lugar esse torre. Tô bravo não, Patife, mano. Que isso, velho. Tem que tá bravo, mané. Vocês bravos, vocês vão matar todo mundo. Eu não mato ninguém nesse jogo, mano. Pô, Munhoz. A expectativa tava lá no alto, mano. Nunca esteve, mano. A minha estava. Tem menos, mano. Faltam 10 segundos. Sabe, Gabriel? Obrigado por fazer isso com as estrelas, mano. Deixou uma bugada, meu. Se eu vejo no chat, funciona easy. Aí, Moisés. Você que tá assistindo a live aí. Um beijo, garoto. Moisés? Não consegue, né, Moisés? Caralho, não dá nem pra acelerar o pique do pique aqui. Ah, mano. Esses caras são muito dementes, mano. Eu fui... Reginal. O Patife joga muito, mano. Lascou o leque. Carrega ele, pede. Pede um doc... Ah, não. Você matou o doc. Pede um doc pro cara. O que que eu vou fazer, meus manitos? Tem Eger, mano. Onde que era pra... Onde que era pra... Vocês acharam a bomba. Tá atrás da cama aí. Eger tá atrás da bomba aí. Não está aqui, não está aqui. Olha o drone que tá no... Na minha torre. Eu vou plantar, eu vou plantar. Mano, você tá dentro de mim, cara. Tá aí embaixo, velho. O Patife é um mito. Valeu, mano. O Greco caiu, mano. O Greco caiu. No! Liga pra ele. Liga pra mãe dele. Fala, volta, Greco! Caraca, velho. Caraca, velho. Vambora. Foco, guys. Meu amigo. Ele puxou o cabo, mano. Pra falar que... Caiu. Bom, concentrando e foi. Olha, deu pra escutar... Deu pra escutar a live do seu mic. Não sei o que fazer, mano. Não sei. Eles perderem em cima, eles vão... Manda salve. O cara tá telando mesmo. Ai, mano, perdeu. O Greco voltou, eu acho. Cara, isso é foda, mas dá. Se você carregar nós assim, dá mesmo. Preciso de vocês comigo. Pelo menos eu não tô zerado, que nem o Munhoz. Pô, Munhoz. Aperta a tab na live aí. É isso não, é isso não. Não vou fazer não, não vou fazer não. Ele tá fazendo, certeza. Tô fazendo não, tô fazendo não. Aí, ó, o Greco voltou, mano. O seu drone achou uma bomba. É um bomba. Vai ter pique do dó. Aonde? Tá salvando um dronito? Acho que vai ser banheiro, mano. 10 segundos pra inserção. Eu acho, viu? Não sei, velho. Eu vou nem sair do mapa. 5 segundos. Foda-se. É, dá uma segurada. Pra ele tentar e vai. Você localizou uma bomba. Vá até lá e desativá-se. Preciso de pau, mano. Se muda preciso de pau. Não sei nem para onde eu vou, mano. Eu tô estabilizado. Nossa, pai. Peguei a câmera da volta. Viu o Jäger e gastei o tiro 10, mano. Obrigado e... Tu não계ce, gente. Aqui tem smoke? Não parar pra explodão. Não tem ligação na cama. Não dá pra entrar e plantar, velho. Calma aí. Tem aqui. Embaixo. Já foi a secada da Valkyzer. Então ela fez uma jogada, duas rodadas, né? Ele picou atrás, ele picou atrás. Ahn... Puta, a Frost ficou a saber que dá uma média desse tipo. Esse cara tá fazendo isso de baixo, velho. Segunda vez. É no anti-defesa, então não é zero. Um 2x1 tá suave, mano. Tava aí mesmo, velho. Morre logo, morre logo. Aliados neutralizados. É, fica mais difícil, mas não é impossível. Vambora, time. Eu acredito. Agora é assim, Cadu. Primeiro você ataca vários, depois defende várias. Tá com o dele aí, olha lá. Nem um pouco, irmão. Vamo aí, mano. Acredita em nós. Que bom, velho. Que da hora, hein? Que da hora você avacalhando na partida, né? Eu tava entrando na live dele, que eu zoanete. Tá aí, deu mole, porra. Aí foi foda, hein. Que problema. Ai, velho. Vamo aí. Fui no YouTube conferir. Aham. Acredito. E aí, Junior. Salve, mano, pra você. Júnior do outro time. Vai jogar. Ai, ai. E aí, chegou a patrulha do peso aí, ó. Deixa de ser gordo, mano. Oh. Na moral, pretende ser um gordo saudável. Fui feliz. Tem que ser quem tá de 12. Tem que ser quem tá de 12. Ou o Swagger com o... Tô com medo do alçapão do meio ali do corredor, hein. Ninguém forçou? Nossa. Que coisa que eu tô aqui. Meu Deus, tem aquela operadora de chata, mano. Tô meio da... Eles vão me rushar, certeza. Tô escada. Tô mandando aonde? Relaxa, relaxa. Tô meio Kali da porta. Eu tô escada, eles tão vindo. Dá pra pegar ele, dá pra pegar ele, velho Ah, chegou, chegou, chegou Tudo lá, velho, não tem ninguém rato Tô bem aqui, me rushar Não tem ninguém rato, velho Tô vendo o primeiro giro da casa, a gente vai ter recuado, né, mano Dois em cima da escada Olha a rato aí, manhãs Tem lá em cima, hein Estourou o teto lá de cima Da escada, cuidado Não dá cara na escada, hein Não dá cara na escada que a Twitch tá marcando Beleza, beleza Tô cercado aqui, mano Muño, sai daí, sai daí, sai daí Twitch, 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 nas suas costas Boa Defuso aqui Setor ativado Não vai dar pra te ajudar, mano Tô indo te caçar, velho Muño, se eles subirem aqui eu tenho visão, hein Fica aí Ih, pegaram a câmera, tão chegando, muñoz Se eles tão me interlando, eles sabem onde você tá Descendo a escada, descendo a escada Porta principal aqui do fundo não tem Nem fudendo que não matou Capou Ah, e a cara no buraco do teto Ah, já era, morreu Os caras tão dronando, acho Pega, você tem que pegar outra posição, irmão Você tá junto comigo, velho Defuso aqui em cima Entrou a escada, Kali Tá atirando na câmera Tem um Costa Tem um Costa, escada Kali tá a escada, tá mirada a escada no corredor, hein Tá lá já Não dá cara, não dá cara 30 segundos, o bombe tá lá em cima Relaxa Kali entrou, Kali tá dentro Não, 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 não dá cara não E fundo, fundo, fundo Kali tá embaixo Costa, costas, custas, custas, cuidado Tá, mano Valeu Isso é foda Tomei da cara no nosso apó, mano Eles jogaram certinho Ia terceira cara a gente, mano Vamos de novo lá, velho Cara, eu vou tentar apelar um eco aqui Eles vão abrir de qualquer jeito lá Já não tá nada de mute Pelo amor de Deus Não fala que o cara tá na live, não Se ele não tiver, ele sabe agora que eu tô em live Segura, segura Eu acho que tá, mas segura, segura Primeira coisa que eles viram foi ver se você... Protege as bombas O cara te acompanha, mano Tô ligas Vai ciruga, ciruga Não vamos te ultar Vamos te ultar eles Fechar aqui, opa Tá, vamos fechar Vamos aí, vai que dá pra ganhar, mano Tá, vamos pensar Spot Aqui ele me pega Aqui ele me snipa, certo? Aqui pega, pega, pega Aqui não pega Beleza Aqui dá pra ficar Fechar essa parede Nossa mulher, se quiser Tem cara de novo Cuidado Acima de vocês Boa 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 Nossa Pão tá aberta Os inimigos localizaram Uma bomba Cuidado que tem cara Outro, estouro Outro Estão dronando Ah, meu Deus Estão dronando aqui do outro Cuidado aí que a cara Tá varando tudo Mano, essa operadora é muito roubada Já entrou rato Parece que sim Parece que sim Eu vi carga explodindo aqui do nosso lado Outro sapão Ó, estão descendo a escada Estão descendo a escada Estão dronando Cuidado aí, Pati Está em cima aqui de mim Dois escada Dois escada Tomaram stun e recuaram O tempo é nosso Plantando Plantando, plantando Plantando Em cima da máquina de lavar Está plantando Tomei Tomei Costa, 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 costa Costa, costa, costa Tweet, costa, tweet Tweet, cover, urgente Pati que está defusando, velho Pati que está defusando Meu Deus Boa Mano, o que o greco está arrumando? Mano Grecão, velho Posso botar de novo Eu emocionei, velho Eu emocionei muito Quando eu dei aqueles dois Aqueles dois do eco ali Você está emocionado mesmo Mano Você é louco Pode jogar com o Patife, mano Pelo amor de Deus Vamos ganhar com o Patife, hein Moleque, estou passando até a mão aqui, velho Você nem é o que pegar Eu que estou Mano, esse defuso foi bolado Mano do céu Eu confiei nos caras, velho Quando eu vi o primeiro vindo e caindo Dos inimigos Eu confiei no meu time Não é que são bons Eles estão se comunicando Esse é o caminho, mano Caralho 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 E força a pau Não pinga Tem Fuzzy mano, cuidado, cuidado Tenta pegar ele ai munhosa Eita a janela ainda Os inimigos acharam uma bomba Vejam lá Tá vou pegar, se ele vir rápido eu pego Tô dronando aqui Correndo Dronaram o palco aqui Meu Deus o cara entrou de emauru na minha Dentro do bomb Dentro do bomb Tenta pegar o piloto Tenta pegar o piloto Tenta pegar o piloto Atrás, atrás Valeu galera Valeu, valeu Valeu, valeu Valeu, valeu Porra, essa partida foi muito intensa Tentamos, tentamos Demos duro Demos duro Mas foi bom Ah, tudo bem, gente Vambora Segue o baile Teve estrela aí? Eu não vi O Rian mandou senzinha Ou tá bugado aqui? O Lucas Barney Mandou seu gostoso 25 centavos Muito obrigado, Lucas Qual foi essa, Lu? Falou